Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Eu sou o professor Hector Grillo e vou te ajudar aqui em mais uma aula de ciências humanas. Bom, dessa vez para falar aí dos meios de comunicação. A sua prova tem que perguntar em uma coisa muito pontual, mas toda prova pergunta e o pessoal não lembra, esquece, ou às vezes fica confuso e erra nas questões mais fáceis. Essa minha preocupação faz com que eu fizesse uma aula à parte só para falar sobre isso. Ela é bem curta, bem objetiva, mas você tem que saber, tá bom? Bom, antes de começar, não esquece, por gentileza, já de dar aquele like, se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo e clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso que ele torne esse mesmo canal, pode ajudar bastante na continuidade do projeto ou nos ajude através do pixel do botão Valeu. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, muito material bacana também para vocês e vamos começar a nossa aula. Precisando de qualquer coisa, não esquece, estou aqui para te ajudar. Então o que você tem que saber? Primeiro, segundo, a sua prova faz uma divisão, na verdade, dos meios de comunicação. A gente já falou nas aulas de linguagem o que é a comunicação. E você tem que saber, né? Os principais utilizados, para que eles servem, como eles fazem para se comunicar e quando que eles foram criados, tá bom? E o que eles consideram antigos e o que ele considera atuais, digamos assim. Bom, vamos lá. Hoje em dia a tecnologia está avançando tanto, né? Pode ser que algum atual aqui já seja antigo até chegar no dia da sua prova. Então vamos lá. Primeiro, o que você tem que saber? O primeiro e mais clássico, além da comunicação da fala, a gente tem, por imagem, que você tem a escrita. A escrita, ela nasce ali em 4.000 a.C., só para você ter como referência. E ela era feita através de sinais, de imagens, códigos e assim por diante. Você ainda tem como referência próprias figuras rupestres. O que é isso, Heitor? Era aquelas imagens que os homens, antigamente os homens das cavernas, faziam, né? Falando da caça, do seu dia a dia, da sua relação com a família e tudo mais, da criação da fogueira. Então algumas coisas ali que foram criadas, aqueles desenhos que estão preservados até os dias atuais, tá bom? Você tem muitos locais pelo mundo que ainda tem. Bom, depois, a gente vai avançar bastante no tempo até agora, o século XX. Por quê? Por causa do telégrafo. Pessoal, o telégrafo é a série que hoje em dia a gente não usa mais o telégrafo, mas era o principal. Veja, antigamente vocês tinham os correios, como é óbvio, mas demorava muito. Então a forma de você se comunicar, que chegava quase que instantaneamente do outro lado do mundo, né? Você tinha o telégrafo. O telégrafo, ele, você só conseguia mandar códigos. Então nessa época se criou o código Morse, tá? Hoje em dia, por exemplo, ainda se tem, né? Por quê? Porque muitos exércitos, muitos militares utilizam, porque é um modo de você até passar despercebido e nem todo mundo conhece o código Morse. Até por curiosidade, se você quiser conhecer, eu tenho certeza que você vai gostar. É uma comunicação bem fácil, bem simples e é feita através de pontos e traços. E ela foi criada, pessoal, só para você ter uma ideia, há quase 100 anos, no ano de 1930 e rapidamente ela se espalhou pelo mundo. Bom, não podemos esquecer que nós temos o famoso correio, né? Antigamente, ele era extremamente usado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu sei que hoje em dia a gente usa pouco, né? É muito raro, cada vez mais, a gente utilizar os correios. Mas, eu, por exemplo, eu aprendi na escola, né? Antes de escrever, por exemplo, num computador, eu aprendi como é que se escrevia uma carta, como é que mandava uma carta por correio. E eu aprendi isso, né? Hoje em dia, muito provavelmente, as crianças ainda não devem mais aprender, devem aprender como é que envia um e-mail, como é que envia uma mensagem de texto, eu não sei como é que é, ou como é que faz uma mensagem de vídeo pelo celular. Enfim, essas coisas modernas, né? E de hoje em dia. Mas as cartas eram, os correios, eles serviam não só para mandar cartas, mas também encomendas, né? Hoje em dia, quando a gente encomenda alguma coisa da Amazon ou de qualquer outro lugar, é através aí de encomendas, tá? Mas essa questão é bem curiosa, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem relatos, por exemplo, de até crianças, né? Que foram mandadas por correio. Bem curioso. Então, hoje em dia, se você tentar fazer isso, eu acho que não vai correr muito bem, né? Mas as ideias, elas vão mudando ao longo do tempo. Bom, o jornal. O jornal, nem preciso dizer, né? Que até uma geração atrás, era o meio que todo mundo utilizava ali para espalhar as notícias. Bom, inicialmente, o jornal era impresso. Não sei, de repente, se você for muito jovem, você deve estar falando, nossa, o jornal era impresso? Era em papel? Sim, era em papel, era impresso. Hoje em dia, é verdade, né? Que os poucos que ainda leem jornal utilizam mais os jornais online, né? Os portais de notícia, principalmente. Hoje em dia, você tem vários portais pela internet, espalhados, onde eles espalham as notícias. Mas essa ideia do jornal em si, ela não é propriamente nova, tá? Ela nasce, na verdade, em Roma, mais uma vez, né? Roma está em tudo. Não é à toa que duraram mais de mil anos, tá? E eles criaram essa ideia no ano de 59 antes de Cristo. Na verdade, inicialmente, era feita pelo governo para falar do governo e eram para falar das leis e das coisas que eles estavam fazendo em toda Roma, tá? Principalmente eles... E aí, eles colocavam justamente no formato do jornal que a gente conhece, aquele jornal impresso, colocava bem grandão ali nas praças públicas para que as pessoas pudessem ver. Então, é bem curioso. Bom, o meio mais popular, e acredite, mais do que a internet ainda, tá? Obviamente, isso vai mudar daqui a algum tempo, mas o meio mais popular de comunicação que a gente tem no Brasil é o rádio, tá bom? Por quê? Porque ele espalha rapidamente, né? A notícia em todo lugar, né? Você tinha, por exemplo, os relatos na Segunda Guerra Mundial, quando aconteciam as invasões, a principal meio era, sim, através do rádio, né? Tanto é verdade que os exércitos, quando invadiam, quando conquistavam, a primeira coisa que eles faziam, passavam alguma informação via rádio, tá? Tudo era feito por rádio, porque você chegava rapidamente em outros locais. Ainda mais porque é um sinal eletromagnético, que depois você vai ver como que isso é feito lá nas alas de ciências da natureza. Além disso, uma invenção antiga, né? Do meio ali do século XIX, do ano de 1860. Você também tem um telefone que, você sabe, né? Aliás, é muito curioso, você chegar hoje numa criança e falar Olha, faz aí o sinal de telefone. Ela vai fazer assim, né? Por causa dos celulares, dos smartphones. Mas pra minha geração pra trás, você vai falar Olha, faz um sinal de telefone. A gente vai fazer assim, na verdade. Por quê? Porque assim, né? Que era, a gente tinha aquele telefone com fio. Na minha época, você tinha que girar, olha lá, o botão do número, soltar. Se você errasse, sei lá, o sexto número, tinha que desligar, ligar de novo. Não é verdade? Bom, mas o telefone, seja qual for a tecnologia que está sendo utilizado, é um sinal que a gente consegue emitir a voz e sinais sonoros, tá bom? Também criado no mesmo ano do rádio. Olha só que interessante. Em 1860. A televisão, pessoal, ela também emite, né? Luz e sons em ondas eletromagnéticas. Da mesma forma, por exemplo, que o rádio. Só que a vantagem, né? Por causa da frequência de onda, que depois a gente vai ver como, a gente consegue emitir também imagens. Então, imagens e áudios de maneira quase que instantânea, tá? E, claro, com esse avanço, a gente conseguiu fazer no ano de 1922. A criação da TV. Claro que a popularização veio bem mais pra frente. Inicialmente nos Estados Unidos, como é óbvio, mas depois avançando para o resto do mundo. Bom, só prova nem seja, ela também vai falar que existem as tecnologias atuais, tá? Entre elas, ele coloca o celular. Olha só que interessante. Apesar de hoje, né, a gente tá utilizando pra tudo quanto é coisa, a ideia inicial era só mesmo pra comunicação, né? Mas depois, a gente sabe que hoje em dia, né, a gente faz tudo no celular. Paga a conta, fala por vídeo. Hoje em dia é bem moderno e quase todo mundo tem. Até assiste aula no YouTube, não é verdade? Então, muita gente faz isso. Mas a criação, também nos Estados Unidos, ela foi feita lá atrás, tá? Em 1947. Você também tem um computador. E aí, nem preciso dizer, né, que você tem computadores hoje em dia mais avançados do que aqueles, por exemplo, quando nós utilizamos o primeiro computador pra mandar um homem pra Lua. É, no final ali dos anos 60, você tinha ali, né, um computador a bordo. Hoje o seu celular, ele é muito mais moderno, ele tem muito mais potencial pra fazer muito mais coisas do que aqueles que a gente utilizou pra ir pra Lua. Então, imagina, né? E, claro, nada mais é um computador do que um processador de dados muito rápido. Então, ele consegue processar vários dados em simultâneo de maneira muito rápida. É a internet, pessoal. A internet é, sim, o meio de comunicação mais rápido, mais instantâneo que nós temos hoje. E por quê? Porque a gente consegue conectar qualquer parte do mundo utilizando a rede de internet, tá? Então, hoje em dia, você, de repente, antigamente, queria falar com, saber de alguma informação que aconteceu do outro lado. Você precisava realmente ter, esperar, esperar uma carta, esperar uma comunicação via rádio. Às vezes, alguém vir de lá demorava semanas ou meses. Não, hoje em dia, você abre um portal, você sabe tudo o que aconteceu em qualquer parte do mundo, que as notícias se espalham, as pessoas, né, vão buscando informações. Então, hoje em dia, se você quiser falar agora com alguém que está, sei lá, no Japão, você fala, né? Você aperta aí o botão do seu celular e consegue lá ligar via WhatsApp ou Facebook, enfim, o que você preferir, você consegue sim. Então, hoje em dia, realmente, a internet, ela facilita bastante, tá bom? Por fim, você tem que saber que nós utilizamos hoje muitos satélites artificiais. Ao redor do nosso planeta, nós mandamos quase que diariamente, tá? Muitos e muitos satélites para o nosso espaço, para eles ficarem circulando ao nosso redor. Para quê, Hitor? Para várias coisas. Então, por exemplo, quando a gente se comunica, é graças às informações via satélite. A informação vai para o satélite e volta. Quando a gente vê uma televisão, ligou a TV. Ah, é simples. Não, tá vindo lá de cima, tá bom, pessoal? De um satélite. Como é que a gente sabe dos avisos meteorológicos, né? Vai chover, não vai chover, vai ter um furacão, não vai ter em determinado local? Satélite, tá? E também, né, o próprio GPS, principalmente. Então, hoje em dia, você abre Google Maps, por exemplo, você abre qualquer meio aí de Waze, qualquer meio que você utiliza para GPS. Pessoal, era uma tecnologia militar, era uma tecnologia do próprio exército. Aliás, a grande maioria, né, era feita através do exército e depois foi se popularizando, tá bom? Então, hoje a gente tem. O primeiro que teve essa ideia, sabe quem foi? Isaac Newton. Justamente ele, lá no século XVII. Mas, claro, que a gente não tinha nem um pouco dessa tecnologia. O primeiro que foi para o espaço que ficou a nossa órbita foi o Sputnik I, né? O Sputnik I, que foi feito em 1957, tá? Pela União Soviética, na época. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que a União Soviética ganhou todas as corridas menos a mais importante? Que é aquela que, quando um homem foi para a Lua, tá? E tornou o primeiro satélite brasileiro, né? Foi um que foi lançado no ano de 1993. É, quase ontem, né? Então, o brasileiro foi mesmo muito mais recentemente, mas hoje já temos vários outros. Um dado interessante, né? Que a gente fala que, como eles ficam em volta da Terra, a gente chama de satélite artificial, tá bom? Por quê? Porque a artificial é criada pelo homem. Se fosse um satélite natural, aí só temos um. Que é o quê? Que também fica em volta da Terra, que é a nossa Lua. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui nesta aula. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê daqui a pouquinho na nossa última aula de Ciências Humanas. Obrigado por ter assistido. Boa sorte na sua prova. Não seja de qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.